O que é isso? Oh yeah! Oh yeah! Não derrubam que eu sei! Ah! Mas falta um doge, pô! Eu quero terminar! O que eu não imagino? Aaaaaaah! 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 Aaaaaah! Aaaaaaah! 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 Aqui tem coragem! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaah! Olaaah! 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 Tá saindo da jaula o morto! Aaaaaah! Uma hora depois E aí 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 Obrigado.